Para você que é novo, aproveita a oportunidade, inscreva-se no canal, toca o sininho, dê o teu like e comente. E vamos ao vídeo. Vamos ser brasileiros! Você já tem o quê? E é bom se falar disso. E sou eu mesmo que estou a falar. Sou eu mesmo que estou a falar. Pai, meu nome. Um discurso muito bonito sobre a inauguração do aeroporto internacional do Dr. Antônio Maldito Neto. Um discurso muito bonito de quem, de fato, é o meu discurso. Mas o nome é o daquele que foi o iniciador daquele projeto. Zero! Zero! Minha irmã, minha irmã, a política faz coerência. Não se faça um terror. Não se faça um estampamento de verdade. Não! Não! Sejamos realistas! Vamos falar agora! E agora, por aquilo que realmente nós fizemos, tanto como bom como mal. Vamos falar agora! Não virão os médicos de dizer a verdade? Para onde vamos? E as almas daqueles, precisamente, que nos perceberam, retomam-nos por justiça. E esses que têm muito cuidado, porque eles não correram, mas são mais vivos que a vida de Deus. Vocês são os meus parqueantes, e têm que refletir sobre isso. Ninguém me pode tirar esse direito, porque outros falam soa e falam tão soa que realmente a gente diz, epa, isso é possível. Mas é a pessoa que pode tratar aquilo que é verdade. Das coisas, a verdade é a história. Ninguém pode tirar o médico que eles estão em guarda do Estado do Brasil. Ninguém! Aproveita a oportunidade, dê o teu like, inscreva-se no canal, toca o sininho para receber todas as novidades, e comente. Vamos conversar!